A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu me chamo Zilda, faço a leitura da Bíblia Sagrada na segunda e na terça. E todo dia tem shorts. Às 18 horas é a leitura da Bíblia Sagrada, e às 23 horas é o shorts que eu faço. Peço a todos que estão chegando, se inscrevam, deixem seu like, seu comentário. Vamos para a leitura da Bíblia. Hoje é 2 Cronica, capítulo 10. Vê que eu consigo ler tudo. A revolta de dez tribos de Israel. E foi Roboão a Siquem, porque todo o Israel tinha vindo a Siquem, para o fazerem rei. O que sucedeu, pois que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebato, o qual estava, então, no Egito, para onde fugirá da presença do rei Salomão? Voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele, e o chamaram, e veio, pois, Jeroboão, com todo o Israel, e falaram a Roboão, dizendo, Teu pai fez duro o nosso jugo, alivia tu, pois agora, a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo, que nos tinha imposto. E servir-te-e, te-emos. E eles lhe disse, daqui a três dias, tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos, que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu. Dizendo, como aconselhais vós, que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo, se te fizeres benigno, é afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho, que os anciãos lhe deram, e teve o conselho com os jovens, que haviam crescido com ele, e estavam perante ele. E disse-lhes, que aconselhais vós, que respondamos a este povo, que me falou, dizendo, E os jovens, que com ele haviam crescido, lhe falaram, dizendo, Assim dirás a este povo, que te falou, dizendo, Meu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás, o meu dedo mínimo, é mais grosso do que os longos de meu pai. Assim que ser meu pai, vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre os vossos jugos. Meu pai vos castigou com as suítes, porém, eu vos castigarei com escorpiões. Meu Deus! Vem, pois, Jeroboão, e todo o povo, a Roboão, no terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo, Tomai a mim ao terceiro dia. E o rei lhes respondeu ásperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos, e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo, Meu pai agravou o vosso jugo, porém, eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com as suítes, porém, eu vos castigarei com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo o Israel, que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo, Que parte temos nós com Davi, já não temos herança nos filhos? No filho de Jessé, Israel, cada um às suas tendas. Olha agora pela tua casa. Ó Davi, assim todo o Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, que tinha o cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi, até ao dia de hoje. Graças a Deus, hoje eu li porque não era muito comprido o capítulo. Mas agradeço a vocês de todo o coração por estar aqui me ouvindo e compartilhando a leitura da Bíblia para todos ouvirem. Deus os abençoe.